Hoje eu vim falar pra você qual é a melhor lista M3U pra você tá utilizando aí na sua casa. Se você já tentou diversas, gratuitas, pagas, não se identificou com nenhuma, nada superou as suas expectativas, eu vim falar com vocês hoje sobre uma lista M3U que eu já estou utilizando há mais ou menos uns seis meses, sem travamento, com conteúdo absurdo, qualidade de som e imagem impecáveis e o melhor, pessoal, com valor super acessível. Então, se você está querendo adquirir uma lista M3U nesse ano de 2024 que vai superar suas expectativas, fica aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, eu já testei diversas listas M3U, já testei aquelas gratuitas, pagas, porém, nenhuma deu tão certo quanto essa que eu estou utilizando agora, que é a lista M3U do Gold Card TV. São mais de 40 mil títulos entre filmes, séries, novelas, desde os mais antigos até todos os lançamentos. Assim que é lançado um filme no cinema, dentro de poucos dias, a gente já tem acesso ali no Gold Card TV. Entre os canais, tem todos os canais abertos e fechados. Tem todos os canais de esporte, canais de infantis, canais de música culinária. Se você consome conteúdo adulto, também tem dentro do Gold Card TV. Você pode, inclusive, criar uma senha para você ter acesso ali. É uma lista M3U sem travamento. Eu nunca tive nenhum tipo de problema. A qualidade de som e imagens também são impecáveis. 4K Full HD, HD. O mínimo que você recebe é HD. Varia de acordo com o aparelho que você tem aí na sua casa. Essa lista M3U a gente pode utilizar no computador, no celular, no tablet, de forma simultânea, sem que um acesso prejudique o outro. Outro fator super importante também que eu levei em consideração na hora de adquirir foi a questão do valor. O valor do Gold Card TV é um valor extremamente acessível. Quando você faz a aquisição ali, você não tem mensalidade, você faz um único pagamento e você tem acesso a tudo isso por 12 meses. E depois, se você desejar, você faz a renovação. Eu tinha uma outra lista M3U que eu utilizava aqui em casa, que eu pagava em torno de R$40,00 a R$50,00 por mês. Porém, a longo prazo, quando você começa a calcular ali, você vê que você está saindo em desvantagem e isso acaba pesando no seu bolso. Essa lista M3U não. É um único pagamento, é um valor super acessível, você não tem que ficar se preocupando ali com mensalidade. Ela está sempre sendo atualizada. E mesmo que você não tenha aí na sua casa uma internet de muita qualidade, você consegue receber o conteúdo tranquilamente. E eu falo isso para vocês com propriedade, porque aqui na minha casa a internet não é tão boa assim, porque eu moro num bairro novo e o sinal aqui é muito ruim. E mesmo assim, a gente consegue assistir filmes, séries, novelas, sem travamento nenhum. Eu estou muito satisfeita. E eu estou indicando essa lista M3U para todo mundo que eu conheço, porque foi a melhor disparada no mercado que eu encontrei. O único alerta que eu quero passar para vocês, pessoal, é que essa lista M3U Gold Card TV faz muito sucesso, porque tem muita gente adquirindo ela. E, infelizmente, algumas pessoas má-intencionadas estão tentando copiar o site. Se você não tomar cuidado quando você for adquirir, você pode adquirir pelo local errado, você não recebe o seu acesso. Então, para ajudar vocês, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo o site oficial do Gold Card TV. Dentro do site oficial do Gold Card TV, além de você ter acesso a essa lista M3U original, você ainda tem acesso a uma garantia de 7 dias. Então, você faz a instalação aí na sua casa, vê todo o conteúdo que é oferecido. Se durante esse período de 7 dias você não ficar satisfeito, basta entrar em contato ali com o suporte, pedir o cancelamento, o reembolso, sem nenhuma burocracia. Mas é claro que tanto suporte e a garantia só tem quem adquire no site oficial. Adquirindo fora do site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. O link do site oficial do Gold Card TV está fixado no primeiro comentário e também na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que assim que possível eu vou responder todos vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.